Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Esse vídeo tá bem interessante porque o cerco se fechando para o poderoso chefão que vai ser denunciado por crime de tortura. E sendo denunciado por crime de tortura, aí ele não vai poder sair aqui do Brasil igual verde. Porque se sair prisão nele, vai ser preso, o poderoso chefão saindo do Brasil será preso. Vai ficar exilado aqui igual verde lá. Que situação, hein? Olha o nível que chegamos em pouco menos de dois anos. Bolsonaro e o Guedes avisou, se você ainda não é apoiador do Revista Oeste e pode, é barato, é simples, é tranquilo o atendimento. Então, essa força ajuda esse jornal a crescer ainda mais. Deixa eu só trazer aqui mais uma informação que tem relação com esse assunto e que também segue em destaque aí no nosso site porque, em razão das condutas, no caso de Daniel Silveira, o ministro Alexandre de Moraes vai ser denunciado nos Estados Unidos pelos crimes de tortura e abuso de autoridade. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa do ex-deputado Daniel Silveira, disse à Oeste que a denúncia do ministro será feita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington nos próximos dias. Essa notícia segue em destaque aí no nosso site. Claro, a gente vai acompanhar. Estamos em contato com o advogado Daniel Silveira, Paulo Faria, para acompanhar, para ver como é que ele vai seguir, quais serão os próximos passos. Diante dessa recusa, podemos dizer assim, do ministro Alexandre de Moraes em analisar esse pedido de progressão de regime? Então, Paula, esse quebra-cabeça em relação ao nome Alexandre de Moraes, é bom que ele saiba, está sendo montado aqui nos Estados Unidos. E essa denúncia agora será mais uma peça, um quebra-cabeça, que será exposto para os americanos, e estou falando do Congresso americano, para o mundo de quem é de fato Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo com o Brasil, com os políticos no Brasil, perseguidos políticos, com cidadãos normais. Então, assim, vai ficar muito bem desenhado, Paula, que o Alexandre de Moraes é um psicopata, não tem outra palavra. É um psicopata que tomou... O narcisismo tomou uma proporção que está completamente fora de controle. Nenhum outro ministro, nenhum dos outros dez ministros, mesmo incomodado se alguém... Porque é o que a gente escuta, né? Que tem gente incomodada, outros ministros estão incomodados no Supremo, mas nenhum, nenhum tem a coragem de colocar um basta nisso tudo. Nenhum tem. Ai, não, estamos incomodados. Mandam uns recadinhos ali de bastidores que estão incomodados, mas não tem coragem de colocar um freio no Alexandre de Moraes, que coloca o nome da importantíssima instituição Supremo Tribunal Federal na lama global. Paula, eu estava lendo aqui as perguntas. Tem uma pergunta aqui que me chamou muito a atenção. Número seis. O examinado tem consciência moral social? E acaba. O examinado tem consciência moral social? É a pergunta número seis. O que isso quer dizer, gente? O examinado tem consciência moral social? Tem consciência moral social de quê? Para quem? Quando? Em relação a que assunto? Porque, se formos olhar, o que é uma consciência moral social, pela ótica progressista, é soltar bandido. É a sexualização precoce das crianças? É a doutrinação marxista? É a demonização do núcleo familiar? Essa é a consciência moral social da esquerda. Então, que tipo de pergunta é essa? O examinado tem consciência moral social? É pergunta de psicopata. De quem não tem mais ali. As conexões cerebrais parecem que já estão falhando. E a gente vê um padrão. É assim com Daniel Silveira. Foi assim com Felipe Martins. Agora também é assim com o X. Não, o X pagou as multas. Apagou, mas agora eu quero mais. Aí o X vai simplesmente oferecer aquilo tudo que o Alexandre de Moraes está pedindo. O Alexandre de Moraes vai pedir mais porque o Senado não está nem aí. Os senadores. Cadê os senadores? Aquele número que falta para dar um freio de arrumação nesse ministro inconstitucional, tirano, narcisista, que está acabando com a nossa república e com a nossa Constituição. Lembrando que a própria PGR, através da subprocuradora Lindora Araújo, já tinha pedido a extinção da pena do Daniel Silveira. A PGR pediu isso. Em 2022. Já tinha pedido isso. E ele deu de ombros para a PGR. Exatamente porque ele recebeu a constitucional graça indulto presidencial que o próprio Alexandre de Moraes já havia defendido no passado. Simplesmente dar de ombros para qualquer jurisprudência, para qualquer lei, para a Constituição, para qualquer moralidade. É um psicopata. Ana, curioso que nós também, aqui antes do programa começar, né, Augusto, travamos nessa pergunta número 6 da consciência moral social que ele questiona. O que é isso? Você tem consciência social, moral? Moral social? O Moraes tem consciência moral, consciência social. Ele não sabe que conceito é esse. É só mais uma prova de que ele está despreparado para exercer o cargo. Eu só queria esclarecer o seguinte, para não dar informação pela metade. Os processos de Moscou foram julgamentos, entre aspas, ocorridos entre 1936 e 1938. Está aqui, ó. Esses processos ficaram famosos pelas aspas, confissões arrancadas dos acusados sobre tortura, coerção e chantagem. A maioria foi executada. É o que faria o Alexandre de Moraes se a lei brasileira é prevista. Daqui a pouco ele tenta praticar uma coisa dessa sem lei, porque é o padrão de comportamento dele. O que vocês estão achando desse deprimente espetáculo, nada civilizado, nada polido, que são os debates do município, da eleição municipal, no mais importante município do país, que é São Paulo. Que coisa horrível. Agora, tem coisas divertidas também. Vejam só. O presidente Lula foi fazer um comício favorável a Boulos. O PT não tem candidato em São Paulo. A última vez que teve foi o Gilmar Tato, ficou em sexto lugar. Há muito tempo que o PT não tem mais prefeitura de capital. E agora não vai ter de novo. Mas então está apoiando o candidato do PSOL. E Lula tem um inconsciente muito forte. Facilmente ele ultrapassa o superego e vem para fora, no lugar do consciente. Diria Freud. Aconteceu lá em Pelotas. Vocês lembram quando ele segurava a gravata de alguém e dizia Pelotas é o grande exportador de... E agora saiu-se com essa. Eu anotei aqui porque fiquei ouvindo atentamente a fala do presidente da República. Ele quis mostrar desde quando ele conhece Boulos. Aí ele disse O Boulos estava em frente da Volkswagen do Brasil invadindo o terreno. Aí ele parou. Invadindo o terreno foi o inconsciente que botou para fora a verdade que ele sabe que é. Aí ele parou e disse Invadindo, não. Aí entrou o superego e botou no consciente. Invadindo, não. Ocupando democraticamente o terreno vazio. Fica divertido isso, né? A gente encontrar essas catarses tão bem demonstradas por Freud lá em Viena, lá atrás. Mas tem outra. Aí o Boulos faz um discurso. Foi no próprio debate dizendo que vai fazer o mutirão Paulo Freire de alfabetização. essa tal de alfabetização Paulo Freire é um desastre total. Gente que não consegue emprego por causa disso, porque não consegue escrever. Escreve impossível com C em vez de dois S. E por aí vai. Vai longe a coisa. Não sabe a diferença de mal e mal. O adverbo e o adjetivo não tem a menor noção. Essa é a alfabetização. Aí pega nas pessoas em pessoas conhecidas. O sujeito que deu o soco no assessor de Nunes o nome dele é Nauel Medina dando uma entrevista ao sair da delegacia disse o Pablo vai ser elegido no primeiro turno. Mas não é só ele, não. Ele está em boa companhia. A primeira-dama, a Janja disse o seguinte a gente tinha abrido aquele caminho. Vocês veem uma criancinha quando está aprendendo a língua portuguesa pode ter esse tipo de dificuldade aos dois, três anos de idade. Mas depois tem que conhecer a principal ferramenta de comunicação da gente de pegar o pensamento e transformar em palavras e formar uma frase. Senão a pessoa não se comunica. E como dizia o Chacrinha, o Abelardo Barbosa, quem não comunica se trumbica. Bom, outra coisa que eu acho que nós vamos nos trumbicar é o horário de verão. Desculpa, estão fazendo uma propaganda do horário de verão, mas só pegam números de energia elétrica, de combustíveis, não sei o quê. Gente, e o esgotamento das pessoas? A pessoa que trabalha precisa descansar, precisa de repouso. Ele não vai conseguir dormir uma hora mais cedo com o dia claro. Não vai. Ele vai ter que acordar uma hora mais cedo. Ele vai dormir menos. Vai dormir mais de uma hora a menos. Isso faz toda a diferença para o corpo humano, que precisa do sono, do repouso para ter energia para trabalhar. E as crianças que vão ter que ir para a escola. Na cidade, tudo bonitinho, mas as crianças que vão no interior, vão de madrugada ainda para a escola, que têm que sair cedo de casa, porque têm uma longa caminhada. Essa é uma questão que, desculpa, mas eu sou totalmente contra. E só para confirmar, Porto Alegre, depois da enchente, está com 139 casos de leptospirose, que é causada pela usina do rato. E aí eu falo de novo, está com chuva, né? Chuvas de São Miguel. Dia 29 de setembro, dia de São Miguel. É tradicional e cada vez pior. A consequência disso, porque não dragaram o Guaíba, o Caí, o Vacacaí, o Jacuí, o Taquari. E aí as calhas estão cheias, cheias de entulho, cheias de areia. Então, qualquer aguinha, qualquer chuva, vai jogar para fora de novo. E não fizeram isso porque os ambientalistas foram ao Ministério Público e não deixaram. Põem a responsabilidade. Descobram os nomes desses ambientalistas e mostrem que são os inimigos da sociedade. Lisboa, Alexandre. Feira, jornalistas da empresa Brasil de Comunicação, a EBC, decidiram paralisar as atividades durante 48 horas. A greve afeta a TV Brasil, a Agência Brasil e as rádios Nacional e MEC. Os sindicatos dos jornalistas do Distrito Federal, de São Paulo e do Rio de Janeiro, dizem que a greve é motivada pelo novo plano de cargos e salários da empresa pública. De acordo com as entidades, o plano cria uma tabela salarial 12% menor para jornalistas em relação a outros cargos de nível superior da estatal. Esta é a segunda paralisação promovida pelos jornalistas da EBC em setembro. Na primeira greve deste mês, realizada nos dias 13 e 4, os sindicatos informaram que 95% dos jornalistas da empresa aderiram à greve. Adalberto Pioto, muito boa noite, seja bem-vindo, meu caro. Eu fico curiosa para saber se a apresentadora do programa Sem Censura da TV Brasil que ganha um salário de R$ 64 mil por mês por um programa semanal, também aderiu a essa greve dos jornalistas na empresa Brasil de Comunicação. Boa noite, ela aderiu também? É uma pergunta, eu só fico curiosa. O caso dela, pelo que sei, é de pessoa jurídica, então, pessoa jurídica tem contrato, se a empresa honra o contrato, não tem greve, vai lá, reclama na justiça. Paula, boa noite, boa noite, Augusto, boa noite, Ana querida, o Silvio daqui a pouco está conosco e também a todos que nos acompanham. É incrível, porque chama atenção, essa é a famosa TV Lula, depois, durante o governo Temer, voltou a ser a TV Brasil, o governo Bolsonaro manteve TV Brasil e agora, quando voltou a ser a TV Lula, os funcionários estão fazendo greve, greve no governo do PT, greve com o indicado do PT ali à frente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Eu tive uma passagem, sim, pela EBC, está na internet, não é novidade para ninguém, eu apresentava um programa de economia, eu tinha restrição, você não acredita, eu ouvia lá, veja só como que eles são distantes da realidade, era um programa de economia feito nos estúdios da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, em que a gente tratava de assuntos econômicos como tem que ser tratados, aí eu cheguei a ouvir lá, me disseram que tinha uma crítica de que eu fazia um programa neoliberal, eu nunca entendi o que eles querem dizer com esse negócio de neoliberal, nem lá, nem em outro lugar, porque tratava-se o noticiário exatamente como deveria ser. Mas há um pensamento dentro da TV Brasil que, até por eu estar longe de fazer um programa, embora em nome da TV Brasil, contratado pela TV Brasil, a EBC, mas na Bolsa de Valores, é que ele foi possível, porque lá dentro a estrutura era realmente difícil. essa coisa sindical pesada de não olhar para mérito e olhar só para a contratação. Agora, mesmo assim, apesar de tudo isso, pelo que eu estou vendo aqui, eles estão incomodados com a nova proposta, o novo plano de cargos e salários da empresa pública apresentada pelo dirigente indicado pelo governo do PT. Eles estão reclamando disso. Bom, o mundo está mudando, né? E a hipocrisia uma hora aparece. Interessante como está acontecendo. Agora, a pergunta que precisa ser feita novamente é o Brasil precisa da EBC como ela existe hoje? Porque a EBC teve vários momentos. Neste caso, especialmente, se por acaso alguém que é PJ aderir a uma greve é rompimento de contrato, é motivo para rompimento de contrato. Você está recebendo em dia ou é? Não tem cláusula contratual que esteja ali sendo, por exemplo, descumprida. Mas, enfim, esta é a empresa Brasil de Comunicação, mas boa parte do programa está dando traço, é isso, né? É, pegando esse gancho, Piotr, deixa eu dar boa noite aqui para o Silvio Navarro, lembrei de um artigo que o Silvio escreveu sobre a EBC e que o título é esse, a EBC e sua milionária TV Traço. Todos nós aqui contribuímos, todos nós pagadores de impostos, né? Silvio, nesse artigo você traz aí os números superlativos e inchados da empresa Brasil de Comunicação e agora a gente traz essa notícia então dos jornalistas em greve na EBC. Boa noite. Boa noite, Paula, querida, boa noite, Ana, boa noite, parceiro Piotr, meu irmão Augusto, boa noite para você que nos acompanha. Paula, a questão é da data da publicação desta reportagem que você cita, publicada na nossa edição para assinantes, o orçamento da... Bom, pessoal, é isso aí, né? Que seria interessante a gente ver o poderoso chefão impedido de sair do Brasil por ter um mandato de prisão por tortura. Rapaz, ficaria preso aqui igual o verde lá em Veneza, né? O negócio é que eles poderiam viajar daqui para lá e de lá para cá somente, né? Não poderia mais ir para New York e nem países que têm parceria, né? Com os stakes, porque se for para algum país que tem parceria com os stakes, na hora que bater no aeroporto lá, a algema já come na mão, né? E você ser preso por tortura lá para lá que os caras aí prendem lá e os caras falam manda para nós para cá para a gente prender aqui. Só bobo, né? Só bobo para acreditar nisso. Aí, ficando preso aqui perde o cargo. Nossa! obviamente que se ele for acusado aí de tortura lá fora vista, ele não vai ser de sair do Brasil, né? Então, ficaria preso, mas preso aqui no país até que o Senado tomasse uma vergonha na cara e empichasse ele e aí sim, se ele for denunciado por tortura e pedirem a prisão dele lá, ele saindo do, do, da corte, aí, meu irmão, aí é onde ele estiver e Lindró, já pensou? Já pensou num cenário desse, cara? Política igual futebol, o jogo ainda não terminou, só termina quando acaba, os caras estão ganhando, mas você já pensou num cenário desse? Impeachment denunciado por tortura ou empichado já sai direto por Chilindró? Nossa, cara, é aí que eu falo que tem que ter coragem, a pessoa tem que ter coragem pra fazer um negócio desse, porque a necessidade não tinha, cara, não há necessidade disso, não há necessidade de ser tirano, é difícil a gente entender, né, o que passa na mente de uma pessoa assim, é difícil, parece que a pessoa curte uma adrenalina e é 24 horas por dia, medo de sair, de dentro de casa, de ter um drone, de ter alguém, que loucura uma vida dessa, é muito doido, cara, eu aqui não quero pra mim um trem desse. de ter引igas, o que?